Bem-vindos ao Doxa e Episteme, com este temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o resumo da obra Investigação sobre os princípios da moral, David Hume Referências Considerado por Hume, 1711 a 1776, como o melhor dos seus escritos A investigação sobre os princípios da moral, constitui uma refundição do livro 2 Do Tratado da Natureza Humana O autor toma parte no debate, suscitado pela filosofia de Hobbes, 1588 a 1679 Que afirma que a natureza humana é regida pelo egoísmo E que a distinção entre o bem e o mal, resulta de uma convenção social Contra Hobbes, duas tradições afirmam a existência de uma moral natural Mas se opõem sobre a questão do seu fundamento Para os racionalistas, a moral se deduz pelo puro raciocínio Enquanto para os sentimentalistas, ela provém de um sentimento moral Para concluir esse debate, a investigação sobre os princípios da moral Propõe uma abordagem empírica da moral Que deve determinar os respectivos papéis da razão e do sentimento Sem dogmatismo Mostrando que a moral se enraíza nas paixões E se cultiva pela experiência e a reflexão A posição de Hume permite refutar a teoria do egoísmo Sem cair no angelismo Problemática O objetivo dessa investigação é descobrir a verdadeira origem da moral Graças ao método experimental A partir da observação dos fatos A estima ou desprezo que os seres humanos concedem A certas qualidades do espírito Hume estabelece um catálogo de virtudes Para analisar-lhes os princípios gerais Teses essenciais A moral que guia nossa conduta pela distinção do bem e do mal Não se baseia no exercício da razão Mas sim em um sentido moral Com efeito, a argumentação racional Não pode decidir sobre o valor de um ato E nem mesmo motivar o nosso comportamento São os sentimentos de prazer ou de dor Que suscitam a aprovação da virtude Ou a condenação do vício E que constituem o motor de nossas ações A moral se enraiza, portanto, na afetividade E tem por princípio as paixões No entanto, ela não se reduz a um instinto O sentimento moral tem necessidade De ser esclarecido e aperfeiçoado Pelas análises da razão Como Hume vai mostrar Através da distinção Entre as virtudes naturais A benevolência e as artificiais Como é o caso da justiça O sentimento de benevolência Origem da moral A primeira qualidade universalmente aprovada pelos seres humanos É a benevolência Que é a generosa solicitude com os nossos semelhantes Trata-se de uma virtude natural Isto é, de uma disposição afetiva inscrita na natureza do ser humano Que o torna capaz de uma simpatia geral para com a humanidade Ele inspira atitudes altruístas E que se opõe radicalmente ao egoísmo A benevolência mostra Não é somente movido pelo amor de si mesmo Ao contrário do que afirmam as morais do interesse A constatação de sua existência Permite refutar o pessimismo antropológico de Hobbes E reforçar a hipótese de um sentido moral Mostrando que ele tira sua origem desta paixão A justiça Uma virtude artificial A justiça É definida como Respeito pela posse Ou bem De outrins Diferentemente da benevolência Esta virtude não provém diretamente Da natureza humana É um artifício Inventado pelos seres humanos Que tem como objetivo Superar as inconveniências De uma condição natural E esta não corresponde A ficção poética De uma era de ouro Harmoniosa E nem mesmo A ficção pessimista De um estado de natureza Hobbesiano Onde existe O eterno conflito Dos egoístas Mas se caracteriza Pela desordem Que provém Da tendência das paixões O egoísmo E a simpatia Isto é A parcialidade Que compreende Pela experiência E pela reflexão As vantagens De uma vida Em sociedade Os seres humanos Concordam Sobre as regras De justiça Que tornam A sociedade Possível Essas convenções Fundadas na utilidade Pública A satisfação E a harmonização Das paixões Graças A ampliação Do seu horizonte Elas realizam A passagem Do ponto de vista Particular Ao ponto de vista Geral E a integração Dos interesses Individuais Ao interesse comum Conceitos Razão Paixão calma Que permite analisar Os fatos E deduzir Regras gerais Contrariamente A tradição clássica Hume não faz Da razão Uma faculdade Oposta A afetividade Mas sim Algo Que deriva Dela Sentido moral Sentimento de prazer Ou de dor Experimentado Na contemplação De um caráter Ou de um ato Independentemente De nossos Interesses Apropriado Na tradição Sentimentalista Este conceito Permite a Hume Refutar A moral Do egoísmo Simpatia Princípio De comunicação Dos sentimentos Ou das paixões De um indivíduo A um outro E que varia segundo As circunstâncias Ela é parcial Por natureza Isto é Limitada Aos próximos A simpatia Pode estender-se Graças As regras Da justiça Caso você tenha gostado Do vídeo Dê um like Assine E compartilhe Com os amigos Todo comentário É bem-vindo Forte abraço E vitória Sempre Tchau Tchau